Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Faça parte lá do meu grupão do WhatsApp, virando um membro aqui do canal por R$ 7,99 e só paga uma vez. Aproveita e conhece meu parceiro, Azel Play TV. Você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço mais que especial. E hoje, vamos pra aquelas teorias malucas que eu sei que vocês também gostam de fazer teorias. Lembrando que o que eu espero, já respondo lá no comecinho desse vídeo aqui, ó. Já tô respondendo. O que eu espero do EFOOTBALL 25? Nada demais, tá? E eu também não quero que você espere algo grandioso, porque, cara, a chance disso acontecer é tipo assim, 0,00001%, tá? Mas vamos fazer teorias aqui, porque algumas delas, de fato, já aconteceram na saga PES e talvez possa se repetir de alguma forma, não grandiosa, talvez, mas nesse EFOOTBALL 2025. Eu tô falando sobre a teoria japonesa que, após três edições, eles fazem uma mudança maior no jogo, tá? E, no caso, seria agora nessa versão do EFOOTBALL 25. Vamos começar lá pelo PES 2015, né? Que foi o primeiro PES da geração PlayStation 4 e Xbox One, né? Ele veio de uma mudança ali da versão do 2014. Então, se a gente voltar no passado, a gente teve o PES 2011, 12 e 13. E qual foi a grande mudança? PES 2014, que foi, obviamente, horrível, uma desgraça, mas foi a grande mudança estrutural da Konami, tá? Então, depois a gente tem o PES 15, 16 e 17 e o PES 2018, que foi a grande mudança estrutural. Porque o jogo, literalmente, virou Next Gen, né? Subiu o nível gráfico ali nos consoles. O jogo chegou Next Gen também no PC. Foi a primeira versão do PC Next Gen na geração PlayStation 4 e Xbox One. O jogo teve mudança de estrutura corporal. O jogo teve beta online. O jogo teve a chegada do modo co-op. O jogo teve a questão das expressões faciais dos bonecos. A iluminação gráfico subiu bastante ali em relação às versões anteriores. Então, foi uma grande mudança ali estrutural dentro da franquia, tá? Depois de 2018, a gente teve o 19, o 20 e o 21, que foi basicamente o mesmo jogo. E aí, era pra ser o PES 22, a grande estrutura, a grande mudança. E chegou quem? O eFootball. Voltamos lá pro PES 2014, novamente, tá? E aí, depois a gente teve o eFootball 22, 23 e 24. E agora seria o eFootball 2025. Então, essa teoria, de fato, ela veio acontecendo. Algumas vezes boas, algumas vezes não tão boas assim. Mas, de fato, a versão do eFootball 25 seria a quarta após as terceiras edições, né? Então, essa teoria seria prevalecida de cada três edições. A quarta sempre via uma mudança maior de forma estrutural. Lembrando, galera, que isso é teoria. Pode ser o acaso. Pode ser, de fato, algo que a Konami venha fazendo. Porque ela fez, realmente, nos últimos anos. Eu, Renan, não espero nada grandioso. Mas, eu acho que, pelo menos dentro da gameplay em si, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças legais. Talvez nem mudanças, mas talvez coisas que eles retiraram lá do PES e vão colocar de volta nesse eFootball. Por exemplo, eu ainda espero a substituição rápida. Espero alguns efeitos visuais legais. A gente já descobriu lá nos arquivos do jogo pelo Durandil que a gente vai ter uma mudança estrutural na física dos cabelos, movimentos. Até mostrei pra vocês aqui um vídeo do Griezmann, né? Que chegou atualmente com esse novo modelo de cabelo. Então, eu acho que a gente vai ter alguma mudancinha ali estrutural, visual. Nada significante, eu acho grandioso. Por causa que a gente é preso a várias gerações. PlayStation 4 e também a geração do Mobile. Mas, seguindo essa teoria, seria assim. Entre o EFootball 22, 23, 24, o 25 seria que teria a maior mudança estrutural na franquia. Depois, o 25, 26, 27, aí o 28. Por aí vai. São teorias malucas? São teorias, mas basta a gente ouvir aqui e falar. E eu quero ouvir a sua opinião sobre essas teorias doidas da Konami dos japoneses. Beleza? Se inscreva no canal. Grande abraço. É nóis. Tamo junto. Tchau.